Crianças são seres ingênuos que falam o que tem na cabeça Muitas vezes acabam falando coisas fofinhas Mas também às vezes acabam falando coisas que nem deveriam Ou falam coisas que os pais ficam assustados depois E pelo fato das crianças serem muito sinceras e falarem o que pensam Podem acabar deixando os pais muito confusos e preocupados Conheça então hoje as coisas estranhas que as crianças já falaram para os seus pais Mas antes, já sabe, se ainda não é inscrito, clica aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo E como de costume, vai deixar logo o seu joinha Yeah! E agora se você deixou o joinha, se inscreveu no canal, é só puxar a vinheta Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Molo E sem muita enrolação, vamos começar Irmã mais velha Uma garota de 4 anos, era filha única Mas mesmo assim ficava conversando com alguém pela casa Esse alguém nada mais era do que algo imaginário Algum amigo que a criança conversava constantemente Um dia sua mãe se interessou com quem a criança conversava E perguntou para ela quem era esse amiguinho imaginário que ela tinha Então a garota de 4 anos disse para sua mãe que aquela pessoa que ela conversava todos os dias Nada mais era do que a sua irmã mais velha Nessa hora a mãe acabou entrando em choque Porque a garotinha de 4 anos não sabia que antes de nascer sua mãe tinha sofrido um aborto espontâneo E perdeu o bebê que estava esperando Uma suposta irmã mais velha E como já falamos, a criança tinha 4 anos A mãe ninguém tinha contado para ela o que tinha acontecido Então como que ela estava conversando com ninguém E disse que era a sua irmã mais velha Estranho né? Música desconhecida Uma criança de 3 anos estava pintando um desenho na sala Enquanto isso cantarolava baixinho Sua mãe então entrou na sala E parou para ouvir o que o garoto estava cantando E a mãe percebeu que aquela música que o garoto estava cantando Era nova para ela Ela nunca tinha ouvido aquela canção Ela então decidiu perguntar para o filho que música era aquela E o garoto respondeu Ah mãe, essa música que eu estou cantando Foi cantada por uma senhora que aparece no meu quarto E cantou para mim um dia A mãe nessa hora ficou perplexa e falou Como assim? Uma senhora ensinou uma música para o meu filho que vai para o quarto What the fuck? A mãe ficou com medo e não entendeu como a criança de 3 anos sabia aquela música Sendo que ele não teve contato com ninguém para ensinar para ele A não ser que foi o espírito daquela senhora Sonâmbulo Uma criança estava tendo um ataque de sonambulismo Com isso a mãe para ajudar o garoto Tentou convencer ele a voltar a dormir A voltar para sua cama Mas o garoto que ainda estava dormindo respondeu para a mãe Mãe, eu até iria Mas o diabo está atrás de você Se o Pipo falasse isso para tu? Ia benzer ele, né? E o Pipo tem que benzer você, você que está com o diabo O diabo está atrás de tu, não é dele? Está repreendido no nome de Jesus, cara Menino diabólico Em um dia normal, uma mãe e seu filho de mais ou menos 5 anos Estavam passeando num shopping Todas as pessoas que passavam pelo garoto Ele dava um oi Falava, oi? Isso é uma coisa normal que as crianças fazem Mas dentre várias pessoas que estavam passando Teve uma que ele olhou e falou algo diferente A criança olhou para um homem, apontou e disse Você vai morrer E depois então de soltar essa frase assustadora Ele voltou a dizer oi para todo mundo Tanto a mãe quanto o homem que ouviu essa frase dita pela criança Ficaram sem entender nada E até nós Por que ele falou isso para o cara, mano? Oi, você vai morrer Nossa, eu ia ficar cabreiro, velho Fantasmas Uma babá estava passeando com uma criança Que ainda estava aprendendo a falar No meio do caminho, elas passaram por dentro de um cemitério Quando a criança começou a dizer repetidas vezes Pessoas, olhe, pessoas E um detalhe, né? A criança ainda não sabia falar direito A babá ficou olhando, assustada pelo cemitério Procurando as pessoas Mas ela não encontrou ninguém Só via o quê? As pessoas mortas Não via ninguém, né? Na verdade Só via as lápides A criança que viu as pessoas mortas Com isso, então, a babá ficou muito assustada E correu dali com a criança rapidamente Uma mãe colocou sua filha para brincar na banheira Junto com algumas bonecas e alguns brinquedos A mãe, então, saiu do banheiro para fazer alguma coisa rapidamente Tipo, buscar alguma coisa no quarto E quando ela voltou, ela percebeu que todas as bonecas da criança Estavam de cabeça para baixo, afogando A mãe achou aquela cena muito estranha E perguntou para a filha por que as bonecas estavam assim De ponta cabeça E a menina respondeu O homem do guarda-roupa me disse Que se eu não fizesse isso Seria a minha vez de nadar de barriga para baixo Segundo a criança O homem do guarda-roupa queria que ela afogasse as bonecas Que se não, ele ia afogar ela Que bizarro, hein, mano? Credo A volta da vovó Uma garotinha chamada Hayley Nasceu exatamente dois meses depois que a sua bisavó faleceu E um belo dia, quando ainda Hayley era pequena Acordou dizendo para sua família que naquele dia Era o seu aniversário de 95 anos E na época a garota não tinha nem cinco, hein? Os pais e as irmãs da garota não entenderam muito bem o que estava acontecendo E tentaram explicar para a garota que ela estava enganada, né? Você não tem essa idade, hoje não é seu aniversário Mas nessa hora a criança começou a chorar Dizendo que seus pais estavam enganados E que ela não era Hayley O nome dela real era Irene Irene, galera, era o nome da bisavó da criança A bisavó que ela nem conheceu Ela ficou o dia inteiro insistindo que ela era a bisavó Irene Mesmo sem ela ter conhecido a bisavó Ou ouvido falar E aí no dia seguinte, depois dela ter afirmado que era avó A criança acordou e não lembrava de absolutamente nada Como se tudo aquilo nunca tivesse acontecido E aí, qual a explicação para isso? Criança paranormal Uma mãe tinha uma consulta médica E deixou sua filha com a avó Então a criança e a avó ficaram juntas ali durante a manhã E em um determinado momento A criança disse a seguinte frase para a avó Ah não, vovó Mamãe não vai mais voltar hoje Ela sofreu um acidente muito, muito ruim Ela não pode vir nos buscar A avó na hora ficou assustada Até deu um tapinha na cabeça da criança e falou Não fala uma besteira dessa não menina Porém poucos minutos depois Elas receberam a ligação Dizendo que naquele momento A mãe tinha sofrido um acidente Que estava em estado grave Nesse momento galera Ninguém da família ainda havia sido notificado Mas a criança já sabia disso de alguma forma A pergunta é Como ela sabia disso? Amiga Lisa Uma mulher estava grávida quando perdeu a sua melhor amiga Quem se chamava Lisa Essa mulher grávida e sua amiga Lisa Eram amigas inseparáveis Tipo melhores amigas Mas por causa do destino as duas amigas foram separadas Então quando a filha da mulher grávida estava com 3 anos de idade E a criança estava sozinha em seu quarto Conversando e rindo baixinho Sozinha enquanto brincava em um canto Ao entrar no quarto Sua mãe percebeu que a criança estava ali falando sozinha E ela até achou que ela estava brincando ou algo do tipo Então ela perguntou Ei filha, com quem você está conversando? E a menina respondeu a seguinte frase Mãe, a tia Liz está fazendo caretas e conversando comigo Na hora a mãe ficou espantada, com medo Mas ao mesmo tempo ficou emocionada com aquilo Pois de alguma forma a sua amiga estava ali naquele momento Pelo menos na cabeça da criança Namorado fantasma Uma garota perdeu seu namorado Vítima de uma bala perdida Alguns dias depois do ocorrido A mulher foi visitar a família do falecido E quando a garota chegou O primo mais novo de seu namorado Abraçou ela Ela chegou até o garotinho chorando E o pequeno garoto perguntou Por que ela estava assim Como o garotinho era uma criancinha A garota achou que talvez ele não sabia Que aquela fatalidade havia acontecido com seu namorado E acabou então contando para ele O que tinha acontecido E por que ela estava triste Porém o garoto ficou confuso Espantado Olhou para ela e falou Ué como assim ele faleceu com bala perdida Ele está ali sentado na varanda da frente Como que ele faleceu A namorada sem entender nada Olhou para a criança E achou que estava brincando E a criança então levou ela para o lugar E disse para ela que ele estava ali sentado na varanda Porém ela não estava vendo nada Será que o garoto estava? Parto natural Uma mulher estava grávida de 7 meses E aí seu sobrinho perguntou para ela Se realmente havia um bebê ali dentro A mulher com toda a calma do mundo Respondeu que sim É claro Aqui dentro vai nascer um lindo bebê Só que o garoto não ficou tão contente com a resposta E foi até a cozinha dizendo a seguinte frase Não Nós precisamos tirar ele daí Vou ali pegar uma faca Você é louco? Como assim criança? Dá um tapa na cabeça dessa criança Não criança não é assim não Luca Ele está preso né Sai bebê, respira É tipo Tem uma criança ali dentro mesmo? Tem Meu sacanagem Não mas eu acho que não foi assim não Acho que foi tipo Tem uma criança aí? Não vai ter não Uma garota e sua amiga Estavam cuidando de seu priminho pequeno Elas estavam ajudando a cuidar da criança E para passar o tempo Elas tiveram a ideia de brincar Fazendo perguntas uns para os outros Pergunta vai, pergunta vem Uma das garotas perguntou para o garotinho O que você foi na vida passada? Elas perguntaram isso achando que o garoto nem saberia responder o que era a vida passada Só que com isso o garotinho acabou respondendo para as garotas Que ele na vida passada era um maestro Um maestro profissional E a criancinha na mesma hora começou a gesticular como se fosse um maestro Conduzindo a sua banda, sabe? Até aí tudo bem Pode ser uma brincadeira de uma criança Maestro fazem isso Só que na hora as duas garotas ficaram de boca aberta Sabe por quê? Porque o garoto era cego de nascença Logo ele nunca viu uma orquestra Muito menos um maestro Como o maestro faria Mesmo sendo cego Ele pode ter ouvido falar da profissão do maestro Mas como ele sabia que o maestro mexia exatamente assim? Se ele disse para as garotas que na outra vida ele foi um maestro É porque ele sabe de fato como é o maestro E aí, o que você acha? Será que ele realmente foi um maestro na outra vida? Deixa aqui nos comentários o que você acha Bom galera, e esse foi o vídeo de hoje Esperamos que vocês tenham gostado E se gostou, não saia daqui sem deixar o seu joinha aqui embaixo Se inscreva no canal se não é inscrito Faça parte dessa família E ajuda a gente a chegar a 25 milhões É metade do caminho até os 50 Mas nosso rumo também é a placa de rubi Bonitão galera Então já clica aqui embaixo no se inscrever para ajudar a gente Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo Para alguém que você acha que gostaria de assistir Chega para o seu crush e escreve assim Eu adoro você, sabia? Aí a pessoa vai achar que você está falando é dela Mas aí ela vai falar assim Ah, eu também te adoro Aí você vai lá e lança o link e fala assim Não, estou falando do canal, você sabia rapaz Olha aqui ó Mas aí você quebrou um gelo, né? Depois você convida para sair Depois você está brincando Eu gosto de você mesmo Ou não, só trola mesmo e fala Translei Compartilha então galera para alguém Ficamos por aqui então Até o próximo vídeo, até amanhã Se você não viu o vídeo de ontem Assista, tem outros vídeos aqui no canal Se você não viu Escolha aí o que te agradar, demorou? E se tiver rede social, siga a gente lá Lucas Marques e Dani Molho E você sabia a vídeo, demorou? Ficamos por aqui até amanhã Estudo pessoal É nóis, valeu! Valeu! E aí